E aí pessoal, mais um vlog do Pedro Amessi, estou hoje na correria, estou indo comprar uma bicicleta nova que eu vendi lá de motoca, tenho que fazer um monte de coisa e vou levar vocês hoje para fazer essas coisas comigo, mas primeiramente quero que vocês dêem um like nesse vídeo, deixem um comentário, me sigam no Instagram e no YouTube e vamos que vamos. E aí galera, cheguei aqui na loja de bicicleta, já escolhi minha bicicleta, claro que é a mais barata, é essa aqui, azulzinha, bonitinha, baixinha, para mim que eu sou baixinho, paguei 135 euros na bicicleta, ela é segunda mão, tem várias bicicletas à venda, mas eu peguei a mais barata para variar, né? Já vou comprar a minha motoca nova, minha bicicleta, mas o cara levou ela lá na garagem, vai dar uma arrumadinha, eu já vou comprar o meu marato, mas eu já retorou. Não, é que o guidão meio que estava frouxo, ele ia dar uma apertada, então o moço está apertando lá, vou apagar a bike, vou correndo lá para a loja da minha mãe, porque tem que resolver uns pequenos lá. Pessoal, a razão que eu vou comprar uma bike, na verdade são duas razões, a primeira, provavelmente eu vou perder minha carteira de motorista de novo, quem lembra o histórico que eu fiz, que eu tomei quadro da polícia na rua, por causa que eu estava na 15, um pouco mais, um pouco mais rápido que podia, e eu já tinha perdido a carteira uma vez, entendeu? E a segunda razão, galera, eu podia ter comprado uma escuta ou qualquer outra coisa, mas eu estava virando uma pessoa preguiçosa, então eu tinha que comprar uma bike. Então, galera, está aí minha nova horneteira, meu novo robôzão, tem freio da frente, freio de trás dentro do pé, no pedal, tem luz atrás e na frente, e vamos que vamos, eita, porra, eita, faz tempo, eita, galera, faz tempo que eu não ando de bicicleta, meu Deus do céu, eita, o absurdo de um bicicleta que eu andei era elétrico, então depois eu nem pedalava, só dava um aqui, cadinho, bichinho, e sozinho. Vejo vocês já já na próxima parte, galera. Ai, galera, preciso ir chegar na loja da minha mãe, demorou meia hora a mais para eu esperar, e olhem minhas forças. Passou o suor. Agora, bora continuar, porque tem mais coisas a fazer hoje. O que eu tenho que fazer com minha mãe? Minha mãe me fez subir cinco vezes, quatro andares, para pegar caixas de livro. Obrigada, obrigada, obrigada. Que a gente vai tomar, mas ela não avisou isso, eu não tomei café da manhã ainda. Ganhou para o outro, porque eu vendei. É que eu sei quem é para vender, mas eu vendei e fui lá ao mesmo tempo. Vou filmar uma bagunça mesmo, com vida no dia de cinco caixas de livro, gente. E diz a pessoa que deu para a gente que leu todos esses livros, mas 150 que ela estava lendo ainda. Eu não consigo nem ler o gibi da Mônica, é a outra... Ele está com o gado enganado. Mas vamos continuar para a próxima atividade do dia. Vejo vocês já já. Pessoal, olha que da hora, eu estou no estacionamento de bicicleta. Não tem espaço para colocar embaixo, então vou colocar a minha bicicleta para cima. Vou puxar... Eita! Como é que eu acho que eu acho que eu acho? Você puxa o bichinho para trás, empurra ele para baixo, até ele dobrar. Isso, eu acho que eu tenho que limpar até a minha bike. Pode limpar para baixo, não? Qual é a minha bike aí, galera? Aí você coloca a bike aqui em cima, você tranca ela. Eu tranquei a minha aqui embaixo, aí eu vou pôr ela de volta. Eita, foi! Aí a sua bike fica encajadinha. E assim que é que funciona. Estacionamento de bicicleta não chega, galera. E é mais fácil que estacionar a sua moto. A moto tem que estacionar bem mais longe. A bicicleta pode estacionar bem no centro mesmo, assim, da cidade, no centro. Bicicleta pode estacionar em qualquer lugar. Às vezes a moto tem um lugar especial para estacionar. Não pode estacionar em qualquer lugar. Carro menos ainda. Hoje é predileta porque eu sou mão de vaca. Embarque. Eu vou comprar uma calça nova, galera. A loja aqui já passou um álcool aqui para mim e eu vou ter que passar na minha mão. Eita! É galera, eu meio que me ferrei aqui porque eu vim comprar uma calça jeans. Achei uma calça jeans daora, skinny, né? Normal. Vou mostrar para vocês que é normal mesmo. Com a mais clara que eu gosto. Só que tem um grande problema. Não dá para experimentar as roupas e eu não sei qual é o meu tamanho. E a mulher falou, eu posso comprar, aí daqui eu tenho 28 dias para trazer de volta. Ou sei lá, não sei. Estou na dúvida. Gente, na verdade é um perigo eu vim aqui nessa loja porque aqui sempre tem muita coisa de desconto, muita coisa da hora lá. Um grande coisa que tem, uma camisa da hora, uma camisa da hora. E ali atrás sempre pior que tem camisa de 2,50. Olha que da hora essa camisa aqui, gente. 5 euros. 8, 9, 3, 2,50. E o ruim dessa loja, tudo é barato. Aí quando você vê, você vai pegando um desse, um daquele, um desse, um daquele. Quando você vê, dá 100 euros. Muito perigoso essa loja. Mas da hora você quer fazer um guarda-roupa novo. Bem da hora mesmo. Eu tô voltando pra buscar minha bicicleta, mas olha que corredor bonito. Olha que da hora, mosaico. Aqui em cima tudo é mosaico. Aqui do lado de cristal, tudo bem detalhado, pessoal. Essa aqui é a bandeira de Amsterdão, os 3X, vermelha, preto com o 3X no meio e vermelho do lado. Aqui, gente, é pra você pegar água, mas eu acho que não tá funcionando agora não por causa do corona. Passa a mão e corta a garrafinha aí e aí cai a água, mas não está funcionando agora. Acho que não deve estar funcionando por causa do corona. Olha que engraçado, aquilo lá é um saquinho de batata frita, galera. Uma vela, um guarda-chuva, aquilo lá, não sei o que é. Mas esse aqui até sempre é esse que é um saquinho de batata frita, quer dizer, né? Aí quando você sai do túnel, esse aqui é o... Ah, cara, um troço de comércio, né? De bolsa de valores, é ali. A bolsa faz troca. Ali é o shopping que tem quem você dá, mas é o shopping que chama Bancorp, mas ali só a loja de luxo também. Também é uma parte da bolsa. E aqui, cara. Olha que lindo, tá vendo? Minha bicicleta tá embaixo dessa praça aqui da bolsa, tá vendo? A bolsa de valores. Aqui embaixo dessa praça aqui mesmo, que é onde estão as bicicletas. Vou lá pros caminhos. E, gente, eu esqueci de falar, eu não tomei café da manhã, eu não comi ainda. Não comi nada ainda, tô em jejum até agora. E são... 2h20 da tarde. Ainda foi lá na loja lá atrás. Eu vou meter o louco, eu não vou aguentar chegar até em casa. Não queria fazer isso, mas... Eu acho que eu vou ter que fazer. Eu vou no McDonald's comprar um cheeseburger. Nossa, muito estranho. Eu vim aqui no McDonald's fazer o pedido, né? E a mulher cheguei. Pergunta, você quer comer aqui ou você quer levar? Eu falei, vai aí. Achei que só dava pra levar, né? Comprar e ir embora. Ela falou, não, dá pra comer aqui. Aí eu falei, ok? Eu fiz o pedido. Então, foi. Ficou até uma mesa. E você pode ver que tem uma mesa que senta, outra não pode e a outra pode sentar. Que da hora, galera. É só esperar meu hamburguerzinho, meu cheeseburger e minha água. É, galera, cheguei aqui pra buscar a minha bicicleta. Morrei de medo desse troço, cair agora pra baixo, gente. Putz, quilô, putz, quilô, putz, quilô. Tirou devagarzinho pra bicicleta não cair. Eita, eita. Agora vamos abrir e tirar a bicicleta daí. Olha aí, galera. Cheguei do centro. Na casa da minha mãe. E olha quem tá me esperando. Ih, a porta é fechada ali. Fecha. De novo, olha quem tá me esperando. Quem tá me esperando? Oh, meu Deus do céu. E saudade da loba. Quem é que tava com saudade da loba? Era eu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Que criancinha mais bonita. Peraí que tem uma coisa aqui pra você. Senta lá na mesa. Abre aí. Tablet novo, pra você usar na escola. Mas tem que colocar ele pra carregar, véi. Beleza? Obrigado. De nada. Olha aí, galera. Agora que eu cheguei na casa da minha mãe. Falei com a minha tia, com a loba, com todo mundo. Até aquele treino bruto. Biceps e dorsal. E aí, galera. Eu tô aqui no meio do treino. Começou a chover. O que isso vai abrir a chuva que a gente tem aqui? O parasol. A gente vai abrir o parasol aqui e vou continuar o treino. Bora lá. Minha cachorra mudeu um moleque aí da rua. As crianças ficam colocando a mão na grade ali. Eu já falei mil vezes. Não coloca a mão na grade. O que a loba fez? Vral, pegou. O moleque ficava tentando passar a mão na... Batendo na boquinha dela. No focinho dela foi e pegou. E não tá errada não, loba. Bem feito. Sério mesmo. Tô aqui no meio do treino. Eu vejo o moleque enfiando a mão na grade. Eu virei e falei uma vez. Não coloca a mão na grade. E eu já falei isso dez vezes pra esse moleque, velho. É um moleque que vem toda vez. O ovo foi lá. Fiquei com... Velho, eu tô numa... Numa pena, velho. Que eu tinha acabado de parar a câmera. Eu tava filmando, velho. Tá filmando. Devia ter filmado a lobo mudando nele. E aí, galera. Esse aqui foi a calça jeans que eu comprei lá na loja. Ela ficou um pouco grande aqui na cintura, né? Não tem problema porque aí não fica apertada na minha bunda. O meu problema... Eita, tá errada. É que rasga que a calça ficou muito apertada na minha bunda. Sempre. Aí rasga. Não sei por quê. Na hora que eu abro a perna, a bunda já vai pra trás e rasga. Eu venho aqui no meio da calça. Então eu falei isso. Mas você pode ver que ela tá apertadinha aqui no meio também. O difícil do meu corpo é que eu tenho as coxas e o bumbum bem grosso. E a canela é fina. Então nunca... É muito difícil achar uma calça que fica assim, de jeito assim, apertada na canela e menos apertada na coxa e no bumbum. Mas o problema que eu sempre tenho é que na cintura sempre é grande. Se eu quero uma calça boa, sempre é grande a cintura. Aqui, cabe um soco dentro, galera. Pessoal, olha que legal. Vou mostrar pra vocês como funciona o supermercado aqui. Mas também não pode parar. Você pega a compra. Como eu tenho dois, vou escanear dois. E também não escaneia. Você vai escaneando as coisas. Vou escanear tudo aqui e depois eu vou mostrar como é que eu pago. Agora que eu escaneei tudo, galera, eu cliquei em pagar. Eu vou pegar meu cartão. Vou pegar meu cartão aqui. Vou cá do lado da maquinha. De novo. Vai carregar. E é pago. Eu vou precisar desse corte de barra pra sair de dentro do mercado. Pra sair de dentro do mercado, eu vou escanear esse corte de barra aqui. E tá pegando. Um corte de barra. Abriu a portinha. E a portinha abriu e eu posso ir embora. Esse funciona meio que o supermercado aqui. Pode também pagar no caixa. Você pode pagar com dinheiro. Mas pode também ir lá no caixa sem alguém pra te ajudar. Caixa sozinho. Você paga no cartão. Eu prefiro. É bem mais rápido. Vamos pra casa. Falei uma jantinha. Galera, cheguei em casa. Acabei de terminar a janta. Fiz arroz. Carne moída. Cenourinha. Couve flor. Brócolis. E batata doce. E eu acho que vai ser isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueça de dar um like. Comenta alguma coisa. Qualquer coisa mesmo. Não esqueça de seguir no Instagram. Pedro.Messi Ou se inscrever no YouTube. Pedro.Messi